Música Bom dia, estamos aqui no primeiro dia de viagem Segundo dia Não, o primeiro dia é o dia que chega É no segundo de viagem, mas é o primeiro dia de passeio Andando aqui pelas Ruelas de Coimbra A gente veio no ônibus chamado Pantufas Chama Pantufas porque ele é elétrico e ele não faz barulho Então ele é bem pequenininho, ele consegue andar pelas ruas estreitas aqui Ele veio por aquela rua estreitinha lá atrás Essa é velha, a gente só velha Essa é velha não Você, ó, porque a igreja é da cena Vem cá, vem Música O que eu acho espetacular é que no Brasil a gente ficou procurando uma esquina de coisa histórica Para filmar, para achar legal e tal, para tirar foto E aí aqui a gente vem e a cidade inteira A gente vai andando para procurar um café, para procurar um restaurante A gente está cheio de vielazinhas, de ruazinhas A cidade inteira, você não precisa ficar tipo Ah, vamos lá, caçar Tem um prédiozinho histórico para a gente criar tudo A cidade inteira É um museu a céu aberto Aí como o fichador tem tudo quanto é lugar Aí até na cidade histórica tem uns mané que fica fichando muro de 200, 300 anos Aí o pessoal aqui atrás pelo menos tentando dar uma arrumada aqui Pintando o muro, apagando as fichações Aí como não tem tinta para tudo Aí fica essas manchas brancas aqui Que ainda dá até para ler um que está fichado embaixo E ficam uns quadrados brancos aqui nos Nas construções, nos prédios Que é o que o pessoal apagou as fichações Música Comprar os ingressos aqui para visitar os espaços da universidade Que você precisa comprar os ingressos Então tem a biblioteca, tem a torre, tem a capela Tem o que eles chamam de palácio Eu não sei o que é o palácio Mas tem aparentemente alguma coisa aqui no palácio da universidade Que é a parte mais antiga da universidade E também está incluído o museu da ciência Que não é no mesmo espaço da universidade Mas é por aqui Tem 26 euros 26 euros duas pessoas Foram 12 euros por pessoa Para visitar todos os espaços Mais um euro a todo Música 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 A Erika aqui agora tomou um susto Deste tamanho Por causa de um rato Deste tamaninho Mas sabe o que que é? A pessoa aqui estava distraída Lá no laboratório Fotografando as plantinhas Fotografando as pedrinhas Aí eu estava assim com a câmera Olhei aqui para o lado E só vi um rabo Na hora que eu vi o rabo Eu já dei um grito Não, mas o engraçado que assim Além do ratinho Que é desse tamanho E está empalhado Não, era desse tamanho O rabo era desse tamanho Ele estava dentro Do negócio de vidro Quer dizer que ele não ia poder fazer nada Para ninguém Não, mas foi um susto Eu estou ali Tirando foto da plantinha Tirando foto das pedrinhas Eu olho para o lado Desde que era aquele rabo E já levou um susto Não é o tamanho Eu sei que ele estava preso e morto Mas aqui a gente estava dentro Do museu de história natural Legal, né? Foi Foi gostoso História natural não Museu de ciência Museu de ciência Acho que vale Então tinha duas Na verdade já está incluso No pacote Quando você compra Os tickets para visitar A Universidade de Coimbra Tem aqui Que é o museu Então tem Tem uma sala Do museu de física De química Uns aparelhos antigos Do século Dezessete Do século dezoito E depois você vai Para o de biologia Ou zoologia Que são Tem os animais empalhados Aí tem tartaruga Tem esqueleto De camelo De baleia O pessoal usava Para estudar Antigamente O mais impressionante Que eu gostei Além das coisas Eu acho que são As construções, né? Aqui os prédios Eles foram construídos No século dezesseis E eles pertenciam Aos jesuítas Só que Na época do Marquês de Pombal O Marquês de Pombal Já foi no século dezoito No final do século dezoito Tinha expulso Os jesuítas Utilizou Os prédios, né? Então reformou Para a utilização Da universidade E fez O uso, né? Que se tem hoje Hoje em dia Foi Quer dizer, agora é um museu Mas ele adaptou Para o uso da universidade Para os laboratórios de ciência Tinha vindo da outra vez Só que o tempo estava bem fechado Eu só fiquei aqui no pátio Que é muito bonito Mas a gente não visitou dentro Aí agora A gente comprou os ingressos Aí a gente vai Visitar algumas coisas Que tem mesmo Música Música A biblioteca aqui na Universidade de Coimbra, dá para visitar o Museu de Ciência que a gente visitou, a Capela Real, uma capela pequenininha, mas bem bonita, do século 16, o Palácio Real que a gente ainda não visitou e pagando um pouquinho a mais você visita a Biblioteca Joanina, que a gente vai agora, só que a Biblioteca Joanina tem horário marcado, a gente tá indo lá agora. Tem uns 10 minutinhos. Tem uns 10 minutinhos, a gente vai lá. E o próprio passo aqui da Universidade, que na verdade já tá aqui dentro. É gratuito, qualquer um pode entrar, que é bem bonito, que vale a pena. Então o prédio histórico, os prédios históricos, né? Aí ainda tem a torre, você paga, para quem já comprou o ingresso, paga um euro a mais para visitar aquela torre ali atrás. Preparem-se para vir com um calçado bem confortável, tem que pernocar bastante. 184 degraus. A gente ainda não fez, vai fazer ainda, depois que passar na biblioteca. Convento, aqui a Biblioteca. Aquela torrezinha, que tava lá embaixo, que a gente tava vendo, a gente acabou de subir, tava aqui em cima. Gente, quem tem claustrofobia, é bem apertadinho, principalmente o final. Tem que vir sem pensar, vai subindo, vai subindo, aí começa a dar uma estreitada. Se parar pra pensar, não sobe não. Mas é assim, é dois minutos subindo. Não, é que a escada começa normal, depois ele afina. Aí, mas é que a vista é bem bonita, você tem a vista da cidade. A vista é linda. E aqui do passo da Universidade. E aí 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 A Erika vencendo os medos e os traumas, conseguiu subir toda a escadaria E aí E aí E aí E aí E aí Totalmente, só dá pra passar meia pessoa Ainda bem que a gente fez dieta antes de vir pra cá e a gente passou tranquilo Não, mas é sério, quando começou a estreicar Eu sentei ali pertinho do sino e falei, nossa, não vou não Vou dar uma de migueia, porque só tem uma pessoa atrás de mim Eu vou voltar e ninguém vai saber A gente ia chegar lá e ver, cadê a Erika? A Erika não veio Mais um pouquinho chegou lá, mas não chegava nunca A gente não recomenda não, pra quem tem Não, é bonito sim, mas você tem claustrofobia Não, tudo bem, a vista é linda, compensa Mas pra quem tem claustrofobia, acho que morre no meio do percurso É, mas se tiver, é assim, não é muito tempo de lugar apertado Mas é apertado, então você não sabe quando vai chegar É apertado eficiente, pra quem tem claustrofobia morrer ali na hora É, mas é só dois minutinhos Obrigado, já almoçamos Obrigado Pode jantar, então Pode ser, mais tarde, brigadão Pode ser, pode brincar mais tarde Têm um bom dia Obrigado Tô perdida, tanta coisa pra comer A cara da perdição, quando a pessoa não sabe o que vai pedir Na verdade, eu queria pegar um na casa Coxinha de chocolate Será que tem nenhuma degustação? Eu acho que é o mais charmoso de todos os lugares Mais do que monumento, assim, que eu gosto É quando a gente tá andando, assim, pelas ruazinhas Que mostram os becos, as fitinhas, as portas Os crochês das vovozinhas Os crochês das vovozinhas é o que eu acho mais bacana Mais do que monumento, igreja e essas coisas Mais não, né, é um complemento É Ó, como somos muito ricos, paramos aqui pra tomar um brandy Só que a gente só parou aqui porque não é o horário do almoço E a gente não fica sem graça de pedir só uma água, né A gente senta aqui e toma água Se chegasse aqui Mas aqui é um bar meio chique Porque você começa a ver as bebidas Tem todos os tipos de vinho, whisky Água com sabores Tem de tudo Mas aqui a gente veio sentar mais e tomar uma aguinha por causa da vista Pra descansar e pra desfrutar aqui da vista Aqui de cima dá pra ver o rio Mondego Não sabe como que funciona a pobre? Pobre é assim A gente viu um bar super bacana que tinha uma vista linda A gente falou, só vamos descobrir onde é esse bar E a gente foi lá Até filmamos e tal E aí a gente falou assim Poxa, mas não vamos gastar muita grande A gente pediu, sei lá, uma cervejinha mais baratinha Mais uma água E vamos ficar lá enrolando fazendo uma hora Pra aproveitar a vista e tal Aí quando a gente foi pagar 5 pessoas Deu duas águas e duas cervejas 15 euros Quando que deu tudo isso, né? 15 euros? Duas águas e duas cervejas? Aí quando a gente foi ver tinha consumação mínima Aí moral da história, além da gente pagar caro A gente não aproveitou a consumação mínima Porque a gente soubesse Pagou a vista Pagamos só a vista, né? A vista e a vista Pagamos a vista, a vista Porque se a gente soubesse que gostava Que tinha consumação mínima A gente tinha pelo menos pedido um pouco mais de coisa, né? Envia pra Coimbra Quer dizer, se tem dinheiro pra gastar pode ir Porque a vista é boa Mas se não Cuidado porque Vocês vão pagar muito caro só a vista Que nem a gente Chegada aqui agora O trem saindo de Coimbra Com destino ao porto O tremendo de Coimbra Que é só Gaia Que é só Que é só Eu Eu Amém.